Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. É preciso estar atento ao que se passa aqui no Parlamento. Os senhores deputados empresários do regime que se sentam na primeira bancada estiveram ausentes durante quase tudo este importante debate que interessa ao povo da Madeira e do Porto Santo. Só agora é que chegou o Sr. Deputado do Regime, o Sr. Deputado Empresário, o Jânio Felipe. O Sr. Miguel de Sousa, boa noite até amanhã se Deus quiser. Porque isto não interessa a ele, porque não dá lucro a ele, portanto eles não estão cá. Quanto àquilo que aqui foi discutido, eu não vou repetir aquilo que os estimados senhores e senhoras deputados disseram, que eu estou plenamente de acordo, o objetivo do nosso partido também é que se faça o novo hospital. Até o Sr. Dirig Ramos, do PCP, até garantia que este ano ia começar o hospital, mas pelos vistos não continua. O Sr. Deputado Carlos Rodrigues disse aqui uma verdade que eu concordo com ele. Ele, apesar de ser uma pessoa mázinha, tem momentos de lucidez. Ele diz que a Assembleia da República já aprovou a moratória para o novo hospital. A Assembleia Regional também, o Governo também, em cinco burocratas das finanças impedem que se concretize isso. Esta aparente contradição é explicada pelo grande politólogo português, o maior politólogo português do século XX, que escreveu um livro que foi Rumo à Vitória, e onde ele diz que a democracia burguesa, o povo não tem o poder de decidir o que quer. A democracia burguesa em Portugal caracteriza-se por a burocracia, o centralismo burocrático. Isto é, o povo elege alguns representantes de poder e eles depois nomeiam outros que é que têm o verdadeiro poder. O que nós defendemos, o nosso partido defende, é o centralismo democrático, que o povo elege a todos os órgãos de poder. É por isso, como o povo não elege todos os órgãos de poder, é por isso que não se faz um novo hospital. Porque a maçanaria, os grandes senhores do dinheiro, que detêm o verdadeiro poder, não permitem que isso aconteça. Quem são os grandes senhores do dinheiro que estão por detrás de órgãos não eleitos? Temos o senhor representante da República, diz que não tem poder, mas ele tem poder, tem mais poder que nós. Pode dissolver a Assembleia e convocar eleições. E é um órgão não eleito, mas tem poder. Que dizer dos tribunais, o presidente da comarca da Madeira tem poder de mandar a prender qualquer pessoa. Não foi eleito pelo povo madeirense, embora diga que julgue em nome do povo. Qualquer senhor juiz diz que é um órgão de soberania, não foi eleito pelo povo. O Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior da Magistratura, não são alheitos pelo Ministério Público. São os tais burocratas, do que falava aqui muito bem o senhor Carlos Rodrigues, que são forças de bloqueio, que impedem realmente a democracia, porque nós não vivemos em democracia. Para já não temos liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é uma miragem e aqui na Madeira, então, é uma desgraça. Eu tenho aqui o exemplo disto. Eu nunca... Tenho aqui esta foto do senhor David Pedra e a sua estimada filha, a senhora Cristina Pedra. Eu nunca disse uma palavra contra o senhor. Nunca escrevi uma frase contra o senhor. Apenas fui diretor do jornal Garajal durante três meses, em solidariedade com o senhor Gil Kane, ao senhor Eduardo Wells, e os tribunais fascistas daqui desta terra, inimigos da liberdade de imprensa, inimigos da democracia, começaram a me penhorar dinheiro para dar ao senhor David Pedra. E eu que sou um desgraçado, que não sou rico, não tenho dinheiro no banco, não tenho nada, ainda tenho que pagar dinheiro a um senhor que é milionário. No ano passado, o que é que me fizeram? Apenhoraram, não é verdade, a minha devolução do IRS. Para quem foi esse dinheiro? Para o senhor David Pedra. 2.954 euros. Este ano, a devolução do IRS foi 1.200 euros. Novamente para o senhor David Pedra. O senhor David Pedra já apenhorou o apartamento do senhor Gil Kane, já apenhorou o dinheiro da banana que ele tem na Ponta de Saulo, já apenhorou duas vezes a devolução do IRS. Meus amigos, acham que vivemos em democracia. Não vivemos no senhor, vivemos numa democracia de fachada, que não existe, que é só para enganar o povo da Madeira e do Porto Santo. Muito obrigado. Obrigado.